Para fazer isso, eu preciso abrir o manifesto da aplicação, lá na aba application, eu vou aqui no meu manifesto, está aqui, Android manifesto, na aba application, se eu abaixar um pouquinho aqui, eu vou ver que eu tenho a test 0.1 activity, mas não tem a segunda tela, que é a tela que eu preciso exibir ali. Então, eu vou adicionar activity.segundaTela, esse aqui, ADD, activity, e o name dela aqui vai ser .segundaTela, eu vou colocar um label para ela aqui, tela2, salvando aqui. Feito isso, eu preciso também criar um chamado intent filter, quer dizer, essa tela aqui vai ser a tela principal ou vai ser uma tela secundária, todo intent filter tem uma action e uma categoria, é isso que nós vamos falar aqui. A action do nosso intent filter vai ser do tipo view, que é uma tela comum que a gente vai criar aqui. A categoria vai ser do tipo default, essa é a categoria que nós vamos utilizar por padrão. Então, aí, para fazer isso, eu tenho duas possibilidades, eu clico aqui em segunda tela, clico em ADD, e ele vai me pedir aqui um intent filter, eu estou criando um intent filter, que vai ser o meu primeiro, vou adicionar aqui um item, que vai ser uma action, como eu falei, o primeiro vai ter que ser a action, e a minha action vai ser do tipo view. Está lá embaixo, está aqui, vou salvar, vou clicar em intent filter de novo, e vou adicionar uma categoria, qual vai ser a categoria, nesse meu caso aqui vai ser a categoria default. Então, para conferir, eu posso vir aqui no arquivo XML, que tem toda essa especificação, conferir se essa minha parte aqui está igual a essa aqui que eu coloquei como padrão, para que funcione esse nosso, aqui ó, tem tanto a action, quanto a categoria. E o nome do meu segundo layout é a segunda tela, a segunda tela, que eu tenho ali. Então, aqui para terminar essa parte de configuração, eu venho aqui no projeto, botão direito, build project, para que ele corrija. Agora sim, eu já estou enxergando aqui a segunda tela como um layout. Bom, para finalizar, eu preciso aqui na primeira tela, vou acessar aqui a primeira tela, o layout dela, active test, e vou puxar um novo botão para cá, botão direito, text, e vou chamar de abrir tela 2. E esse abrir tela 2, aqui embaixo, vou chamar de abrir tela 2, aqui embaixo, vou chamar de abrir, abre segunda tela. Então esse método aqui eu vou precisar codificá-lo aqui dentro do meu teste 01 Optifit, igual eu fiz com o abrir browser aqui, então vai ser um método publico, rod, abrir, segunda tela, que também vai receber from view, e da mesma forma que a gente tinha feito anteriormente, eu vou criar um intente, vou chamar dbj aí, vou falar que esse intente vai ser bem novo, objeto de intente, passando os seguintes parâmetros, o primeiro deles é essa tela que eu estou, esse activity que eu estou, que é o dis, e o segundo parâmetro é a classe que eu quero abrir, que é a segunda tela.class, e aqui embaixo eu mando destartar a minha atividade, que eu chamei ela de obj.i. Dessa maneira aqui, eu estou aqui no layout da minha primeira tela, quando o usuário clicar nesse botão aqui, abrir tela 02, ele vai chamar o método abrir segunda tela, esse método abrir segunda tela, o que ele faz? Ele cria segunda tela.class, quem é a segunda tela? É esse aqui, esse aqui, o segunda tela chama o layout segunda tela.xml, e nada mais é do que esse layout simples aqui, que a gente fez só para testar. Para rodar, eu toco no direito, o anex, o Android Aplication. Então, carregou aqui a minha aplicação, ele já carregou na tela principal, eu tenho a opção de abrir o browser, e agora eu tenho a opção de abrir tela 02. Se eu clicar em abrir tela 02, ele nada mais vai fazer do que carregar aquela segunda tela que eu tenho, que eu tinha criado. Se eu clicar em voltar, ele volta para a tela inicial. Então, dessa maneira aqui, eu consigo transitar entre as telas do meu aplicativo. Então, por exemplo, se eu fizer alterações aqui na segunda tela, vou salvar e vou carregar de novo, o sistema já vai fazer esse entendimento e já vai carregar essa minha segunda tela aqui alterada, vou carregando aqui no emulador. Então, basicamente o que eu preciso para fazer a transição entre duas telas é o segundo arquivo, contra o Java, né, a segunda activity, o segundo layout, é o layout que essa minha activity vai chamar, eu dei um Ctrl C e Ctrl V aqui para aproveitar, mas nada impede o botão direito, o novo arquivo de layout, vamos fazer isso depois também e lembrando sempre, antes de mostrar aqui o funcionamento, de alterar o manifesto. Tudo que eu altero aqui na parte visual do manifesto, fica aqui no XML. Colocamos a permissão aqui de internet, se a gente for olhar aqui em cima, tem ela aqui, permissão de internet. E lembrando, todas as activities tem que estar aqui dentro dessa parte aqui de aplicação, todas elas com o Intent Filter e dentro do Intent Filter a Action e a categoria. Aqui no caso, se eu clicar agora em abrir tela 02, ele trouxe para mim os outros dois componentes que eu tinha colocado lá. Essa parte do material termina aqui.